Minha gente, a bronca de hoje vem do bairro 17 de março. Já mando um beijo, um abraço pra todo mundo lá do 17, viu? Olha, os moradores reclamam da falta de segurança. Ninguém tá aguentando mais. Segundo a população, arrombamentos, furtos estão ocorrendo com frequência na região. A comunidade está assustada e cobra mais policiamento. Vamos acompanhar essa situação com o repórter Leonardo Barreto. Vem comigo! Põe na cena! Bairro 17 de março, rua 19. Estou exatamente no local onde no último domingo aconteceu mais um furto por aqui. A vítima desta vez, o seu Wellington Santos. Comerciante. Ele dormia aqui neste quarto, bem próximo à porta de casa, mas não conseguiu perceber o momento em que bandidos roubaram aqui. Levaram o toca-cd do carro dele. Aqui é possível ainda ver algumas marcas que foram deixadas pelas mãos do homem ou dos homens. Ninguém ainda tem essa informação. E esta porta traseira estava exatamente desse jeito. Eles não conseguiram abrir a porta dianteira. Forçaram a porta dianteira, mas não conseguiram. Abriram a traseira e fizeram a limpa dentro do carro. Seu Wellington, quando o senhor acordou, era por volta de 5 da manhã. O que é que o senhor encontrou aqui? Meu carro arrombado, sem o toca-cd. Essa porta aberta e um dinheiro que eu tinha deixado aí pra ir pra feira no domingo. Ele levou o toca-cd e levou o dinheiro. Todinho aí. Fez a limpa aí e deixou a maior bagunçada aí. Dois caras numa moto. Entendeu? Apenas 4 horas da manhã aconteceu isso aí. Alguém chegou a ver então que tinham dois homens em uma moto por aqui? Tem. Tem um vídeo que mostra eles dois chegando, encostando aqui no fundo do carro. Um desceu, um ficou na moto sentado, o outro desceu e praticou furto. Na cara de pau, assim? Na cara de pau. Na cara de pau. 4 horas da manhã. O senhor tem um comércio aqui também, né? Do lado, no bairro Santa Maria. Já foi assaltado quantas vezes? Três vezes. Já foi arrombada, levou os telefones, que eu trabalho consertando o telefone. Foi arrombada a loja e levaram os telefones de cliente. Eu tive que pagar isso aí, entendeu? Outro carro que foi furtado aqui também. Um toca-cd aqui na rua. Então é rotina esses roubos por aqui? Confrentemente rotina. Todas as vezes. Um 4 da tarde e o outro 4 da manhã. Né? Sempre acontecendo isso. Toca-cd. Estão arrombando o carro, elevando o toca-cd e os pertences que tiver dentro de valores. O senhor registrou o boletim de ocorrência sobre este caso? Não, ainda não. Ainda não resistei, não. Por quê? Porque quando eu fui ligar para o 190, ela tem que ir lá para o Maracajú. Uma distância que só Jesus mesmo. Para ir daqui para lá para resistir a um boletim de ocorrência. Capaz de chegar lá e não tiver como resistir e ter que voltar. Sem dinheiro de gasolina, que ele já tinha levado o dinheiro que estava aí dentro. Né? E os pertences todinho. Ok. Muito obrigado, seu Elton. Está aí. A gente sabe da importância e da necessidade de que se registrem boletins de ocorrência para que a polícia tenha conhecimento sobre os locais onde os assaltos e furtos estão acontecendo. Mas por outro lado, também tem essa queixa da população. Quem mora aqui no extremo sul de Aracajú, no bairro 17 de Março, precisa se deslocar também para a terceira delegacia metropolitana, lá na central de flagrantes, no bairro Santos Dumont, é muito longe realmente. A Secretaria de Estado da Segurança Pública pode rever essa situação e a gente espera que, além disso, a SSP busque uma solução para que mais casos como este não aconteçam aqui em Aracajú e tampouco aqui no bairro 17 de Março. O que a população quer por aqui é que o policiamento ostensivo seja melhorado para que os bandidos não se sintam tão à vontade. Do bairro 17 de Março, na zona sul de Aracajú, Leonardo Barreto para o Cidade Alerta. É, minha gente, não dá para a pessoa sair, né, da zona sul para ir para a zona norte, não é, meu diretor? É essa distância mesmo? Sair do 17 para ir para o Santos Dumont para poder denunciar? Já é complicado, já é o primeiro alerta que a gente faz aqui à Secretaria de Segurança Pública em relação a essa distância. Eu quero também informação, já peço para o meu diretor pedir nota, enfim, para saber como é que está esse sistema de boletim de ocorrência através da internet, através do site, porque a gente não tem visto, né, as pessoas fazendo esse tipo de denúncia através da internet, o que já é uma possibilidade. Não sei se está suspenso ou não, já peço para checar essa informação. O que eu sei é que a denúncia é de extrema importância e a gente precisa facilitar para que a população consiga denunciar. Por que é importante fazer a denúncia? Só através da denúncia a polícia consegue fazer um mapeamento dos locais onde estão mais ocorrendo crimes e determinado local, de repente, potencializar a segurança, né, colocar mais equipes, como a gente fala, intensificar o policiamento em determinados locais. Então, a denúncia, gente, não tem conversa, tem que ser feita. Porque a gente, inclusive, se protege juridicamente quando a gente faz alguma denúncia, a gente contribui com o trabalho da polícia, enfim, precisamos fazer a denúncia. Essa denúncia pode ser feita através do 181. Eu ouvi o rapaz falando 190, é importante ele ter ligado para o 190, porque o 190, você faz aquela denúncia imediata. Está acontecendo aqui, agora liga 190. 181, você pode fazer uma denúncia e você pode demorar um pouco mais até nessa ligação, né? A pessoa está preparada para isso, para pegar todos os detalhes. Mas, de fato, dá para se fazer pela internet e também presencialmente, o que já é uma denúncia, é essa situação. Porque do 17 de março e lá para o Santos Dumont, ninguém merece, né, minha gente? Recebemos uma nota da Secretaria de Segurança Pública que nos informou que o policiamento ostensivo e preventivo no bairro 17 de março é realizado diariamente por equipes do 1º Batalhão, além das equipes da Força Tática e das unidades especializadas. Ainda segundo a nota, para quem mora nessa região, o registro do boletim de ocorrência pode ser feito na 9ª Delegacia Metropolitana no bairro Santa Maria.